Olá, galera de Cowboy! Como vão vocês? Estamos hoje aqui com dois convidados maravilhosos, Dani Doce e Leona. Olá, Bruno. E hoje a gente vai fazer um bagulho diferentão aqui no canal, que eu nunca fiz. Também não. Tinha um pequeno preconceito com esse tipo de vídeo, pra falar a verdade. Mas a gente decidiu se aventurar, não é mesmo? Sim. Que não, né? Que não, né? Tem chantilly sobrando, a pessoa vai viajar. Tem chantilly sobrando. Sabe, vai usar o chantilly? É, na verdade, era isso. Tinha o chantilly sobrando e falou, o que a gente pode fazer? Vídeo com torta na cara, né? Então a gente vai fazer aquele vídeo em que cada um fala uma palavra adatória. Não precisa ter sentido, nexo, nada. É só falar uma palavra e quem não conseguir falar a palavra vai levar a torta na cara. De dois ao mesmo tempo. Espero ganhar. Não pode repetir a palavra. Não pode repetir a palavra. Não, mas na rodada, né? Na rodada. E se titubear... Fudeu. Chablau. Fumou na cara. Beleza, fechou. Demorou? Ai, meu Deus. Então quem começa? Você? Vai vir assim? Pode ser. Então vai. Rola. Calma, calma. Rola. 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 Já começou! Rola. Rola. Nossa, vamo lá. Agora você vai. Agora pode começar direito. Grupo, vai. Presta atenção. Bota. Sofá. Meia. Cadeira. Opa, sapato. Flamingo. Rola. Camisa. Cozinha. Pane. Calça. Fogão. Bola. Eu já falei rola. 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 Pode, né? Pode. Beleza. Chantilly. Livro. Carnela. Prato. Beterraba. Mingau. A faca. Luz. Cadeira. Meia. Mesa. Caderno. Abagaxi. Soro. Notebook. Manga. Eu desisto. Meu prato continua aqui, cara. 3 a 0. Meu prato continua aqui. Cogumelo. Tripé. Livro. Mesa. Lâmpada. Janela. Iphone. Microfone. Microfone. Luz. Câmera. Iiii. Uuuuh. Não, perdi tudo. Maravilhoso. Eu amei essa sensação. Agora a Leona tem que muito perder. Agora a Leona tem que perder. Olha lá. Nossa, eu tô até com medo da força. Vocês vão colocar, se eu perder vai sentir mais... Não, mãe. Foi? Foi? Eu precisava. Você ia ligar o bot. Vamos lá, Valiana. Vamos lá. Quem começa? Eu, cara? Toalha. Canela. 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 Meu! Nossa, que coisa! Eu ganhei! Pô, eu ganhei, tá? Eu ganhei. Você mandou uma nele? Eu não vi. Eu não consegui. O que é vontade? Eu tenho aqui pra você. Que bom, gente. É isso, né? Acabou. Acabou. Eu tô sofrendo aqui, né? Inscreva no meu canal porque eu comprei ele. Gostaram de a gente só nos três? Gostaram de a gente só nos três? Gostaram de nos comentários. E, ó, assina nosso canal aí que a gente fez aqui uma sujeira que eu não gostaria de ter feito. Então vocês precisam compensar a gente com isso. Certo? Dá um like aí. Compartilha, galera. Tchau! Tchau!